Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui meu quintal aqui, a guana aqui, minhas plantinhas, as mudas que eu fiz, certo? Porque tá muito quente, sabe gente? Se não, o pezinho de hortelã tá muito bonito, eu molho de manhã e à tarde Fica muito bom, o pé de tomate Esse aqui é o pé de sorgo, o pé de cajamanga também, o pé de mamã ali, a gente vai jogar a aguinha direto Molhar aqui também o pezinho de arca Aí eu fiz o pézinho de pimenta também, aproveitar aqui também para trocar a água dessas mudinhas que eu fiz aqui, né? É um pézinho de abacate Vou dar uma molhadinha para cá também Vou dar uma refrescada aqui no pé de açaí Muito quente, gente Vou aproveitar aqui também para tomar um suco de murici Muito bom, viu gente? Olha só, gente Aí eu a água aqui todinha, né? Jogo a água aqui no quintal também Que a cachorra deita aqui, né? A sacha, aí fica tudo fresquinho aqui para ela Tá certo? E aqui assim, gente A gente tem que estar molhando direto Porque Aqui o nosso tocantins é bem quente Muito quente, gente Ultimamente aqui tá muito quente mesmo, sabe? Mas é assim, né? Então é isso, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou desse vídeo Compartilha com seus amigos Se você não é inscrito Se inscreva no canal E deixe seu like Deixe seu carinho também nos comentários aí, gente Ok? Então até mais! Tchau 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 Tchau